Joás nasceu em um dos tempos mais difíceis da história do reino de Judá. No trono que pertenceu ao rei Davi e ao rei Salomão, estava uma rainha implacável e cruel. O nome dela era Atalia, filha de Acabe e Jezabel, e a avó do menino Joás. Nesse vídeo, eu te conto a história do rei Joás, o oitavo rei de Judá. Você vai ver como a dinastia de Davi quase foi extinta e como Joás sobreviveu e se tornou um dos reis mais importantes do reino do sul. Como vimos no vídeo sobre a história de Josafá, rei de Judá, ele foi um bom rei e temia o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Porém, para trazer paz aos reinos de Israel e Judá, Josafá de Formatula, contra a vontade do Senhor, se aliou à casa de Acabe através de Casamem. Devido a isso, quase a dinastia de Davi foi extinta. Tudo começou quando o filho de Josafá e herdeiro do trono, Jeorão, se casou com a filha de Acabe, Atalia. Quando Jerão se tornou rei, foi Atalia quem realmente governou a terra. O rei era uma ferramenta voluntária em suas mãos e ela fez tudo ao seu alcance para espalhar a adoração dos deuses Fenícios, Baal e Astarote na Terra Santa. Em seus esforços para derrubar a tradição da casa de Davi, ela causou a morte dos irmãos de Jeorão, persuadindo seu marido fraco de que eles poderiam ser uma ameaça ao seu trono. Quando Jeorão morreu, seu filho Acasias o sucedeu, mas ele era tão fraco quanto seu pai e sua mãe Atalia continuou a governar com mão de ferro. Durante o reinado de Acasias, o culto Abaal continuou sendo promovido em Judá. No período em que Acasias estava no poder, ele cooperou com o reino do norte, governado por Jeorão de Israel. Porém, os dois reis foram mortos por Jeú, o comandante do exército do reino do norte. Após a morte de Acasias, Atalia, de forma oportunista, tomou o poder e se tornou regente de Judá. Ela promoveu o massacre na corte de Judá para exterminar a dinastia de Davi, matando até mesmo seus próprios netos, que eram herdeiros ao trono. Porém, Joás, filho de Acasias, foi salvo por sua tia Jeuseba e era casada com o sacerdote Joiada. Ela escondeu Joás quando ele tinha apenas um ano de idade para protegê-lo da sua própria avó que queria matá-lo. Joás ficou escondido no templo durante seis anos. O nome Joás significa o Senhor tem dado. Ele era filho de Acasias e sua mãe se chamava Zíbia. Escondido no templo por Jeuseba, sua tia, o menino foi bem criado e conheceu a lei do Senhor. Durante esse tempo, Atalia regiu Judá da pior forma possível, entre 841 e 835 a.C. Ela foi implacável com seus oponentes e fez de tudo para que o culto a Baal fosse vigorosamente promovido em Judá. Atalia e seus adeptos chegaram a usar os utensílios do templo de Deus nos cultos aos Baalins. Quando o menino Joás tinha sete anos, no ano de 835 a.C., Joiada decidiu que ele já tinha idade suficiente para ser apresentado ao povo e assumir o trono com o apoio de alguns oficiais do exército. Então, Joiada fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo, que seriam o povo do Senhor. Joiada deu ordem para guardarem o rei e qualquer um que entrasse ou chegassem perto do rei. Eles tinham a ordem de matar. O mais interessante, Joiada deu aos soldados as lanças e os escudos que eram do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Joiada encheu a casa do Senhor de guardas e todos muito bem armados, desde o lado direito da casa até o esquerdo, inclusive próximo ao altar. Joás foi ungido rei de Judá, na terra, idade de sete anos. Quando ele foi ungido rei, o povo de Judá se alegrou, Atalia foi morta e o templo de Baal foi destruído. Depois disso, enquanto o sumo sacerdote Joiada vivia e agia como pai e conselheiro de Joás, o jovem monarca prosperou. Sobre a direção de Joiada, Joás ordenou que o templo de Salomão fosse restaurado. A casa do Senhor precisava urgentemente de reparos, não apenas pela sua idade, mas também devido à negligência e aos saques sofridos no governo de Atalia. O rei decidiu estabelecer um imposto para este propósito, como Moisés fizeram no deserto, mas os levitas não implementaram o projeto imediatamente. Posteriormente, muito dinheiro e diversos tesouros foram doados pelo povo e o templo foi totalmente reformado e remobiliado. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos regularmente no templo do Senhor. Durante esse período, Joás casou-se com duas mulheres e teve vários filhos. Lamentavelmente, assim que o fiel sacerdote Joiada morreu, o rei foi influenciado por outros líderes e não pelos sacerdotes. E como seus pais, envolveu-se com os cultos pagãos. O Senhor enviou profetas para diverti-lo sobre os perigos de seus atos, mas ele não deu atenção. Um desses mensageiros foi Zacarias, filho do sacerdote Joiada. O Espírito do Senhor desceu sobre ele, o qual falou aos judeus, de modo a advertir que o rei e o povo estavam desobedecendo aos mandamentos de Deus. Por isso, o Senhor os abandonaria. Ao invés de se arrependerem, apedrejaram Zacarias até a morte no pátio do templo. As últimas palavras de Zacarias para Joás foram, o Senhor o verá e o rei quererá. Em 2 Crônicas 24, 24, diz que devido à prevaricação do rei e do povo de Judá contra o Senhor, ele os abandonou. Certa vez, Hazael, o rei da Síria, pelejou contra Gat e depois foi pelejar também contra Jerusalém. Quando Joás soube, ele pegou todas as coisas santas que Josafá, Giorão e Acasias guardaram na casa do Senhor, como ouro, prata e todos os tesouros que achou no palácio real, e mandou para o rei da Síria, Hazael. Tudo isso para apaziguar os sírios, para que mais pessoas não morressem. Porém, não deu certo. Além de levarem os ouros e tesouros do templo, levaram também alguns homens de Joás cativos. Após 40 anos de reinado, Joás morreu de forma desonrosa em 796 a.C. Os oficiais de Joás conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, na estrada para Sila. Joás foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho, Amazias, foi seu sucessor. A princípio, Joás foi um excelente rei. Seu reinado durou 40 anos. Ele reinou muito bem por um tempo, mas depois que seu tio morreu, logo ele cedeu a idolatria e teve uma morte trágica. Nem todos que começam bem, terminam bem.